E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um giro de notícias atualizadas do Tricolor para você ficar bem informado de tudo que acontece no São Paulo. E a primeira informação que eu trazei para vocês é que o Flamengo tenta a contratação do zagueiro Miranda e da Internacional. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo fez uma tentativa para contratar Miranda. O zagueiro de 33 anos é titulado a Seleção Brasileira e atua pela Internacional de Milão. A ideia de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Rubro Negro, era contratado para agora. Porém, o contrato do atleta dura até junho deste ano e a janela de transferência na Itália já se fechou. Isso impede que a Inter de Milão possa contratar um novo zagueiro para o lugar do brasileiro e praticamente envia Bializa a contratação e a negociação do atleta. No entanto, Miranda está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe sem nenhum custo, já que o contrato do atleta se encerra no meio do ano. Essa informação anima os bastidores do Flamengo que já assondem a contratação do jogador há algum tempo. Recentemente, Miranda deu uma entrevista que se ele retornar ao Brasil após o término do seu contrato, ele vai dar prioridade ao São Paulo para a sua negociação. O atleta foi campeão brasileiro com São Paulo e tem um carinho imenso pela torcida Tricolor. Com isso, o atleta prefere dar preferência para o Tricolor caso ele retorne ao Brasil. E outra informação que eu trazei para vocês é que o jornalista crava a venda de Vitor Ferraz, lateral do Santos, para o São Paulo. De acordo com o jornalista David, o Santos e o São Paulo deve sacramentar a venda de Vitor Ferraz para o Tricolor. E segundo informações, a venda do atleta gira em torno de 3 milhões de reais e o empréstimo do jogador Júnior Tavares e Lucas Fernandes por uma temporada. E segundo o jornalista, o que ainda impede o fechamento da negociação é o aval do Jair Ventura, treinador da equipe do Santos. E no entanto, nem Santos e nem São Paulo confirma se a negociação está fechada, mas nos próximos dias as duas diretoria irão se reunir para avançar em um acordo. Lembrando que Vitor Ferraz vem sendo vaiado no Santos, né galera? A torcida não está gostando do futebol do atleta, mas o São Paulo tem o poder de recuperar o jogador. Lembrando também que hoje o Tricolor vai tentando renovar o contrato de Militão e que joga improvisado na lateral direita, mas está sem sucesso. No momento, a negociação está na mão do jogador e o São Paulo aguarda uma resposta se vai fechar a contratação ou não de Militão por renovação de contrato. Vale lembrar também, galera, que Vitor Ferraz jogou com o Dorival Júnior na equipe do Santos e foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comentem sobre os assuntos, se inscrevam no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima! E até a próxima!